Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai cair em seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo Se acendeu, você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar à meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção Para contar aquela velha história De um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Mudou de cara e cabelos Mudou de olhos e risos Mudou de casa e de tempo Mas está comigo Perdido comigo O seu nome Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo